Capítulo 5 Moer para Viver Nova missão, sobreviva a Pedra Filosofal de Ogvart Slay Basilis Master Patronus Charme pés às três tarefas do Torneio Tribruxo. Derrota Voldemort itens listados não concluídos antes das finais do Torneio Trivisard serão enfrentados simultaneamente. As recompensas aumentarão para cada item concluído antes do final do ano. Penalidades e restrições de longo prazo serão aplicadas se as notas completas não forem recebidas na tarefa final. O anúncio causou um momento de silêncio para lavar sobre o grande salão antes que um dos gêmeos ruivas gritasse, você está brincando. Isso chamou a atenção com o fato de que a pele de Harry tinha mudado para um tom mais puro de branco do que os fantasmas de Ogvartes e teria desmaiado do sangue deixando sua cabeça se ele tivesse um corpo humano. Várias crianças riram e Dumbledore parecia divertido antes de dizer, eu não estou brincando, embora se você vier me encontrar mais tarde eu posso te dizer um divertido que eu ouvi sobre um troll, uma bruxa, e um leprechal que todos vão para um bar. MC Gonagal tossiu o que Dumbledore tomou como sua deixa para continuar. O torneio Trivisard foi estabelecido pela primeira vez há cerca de 700 anos como uma competição amigável entre as três maiores escolas europeias de magia, Ogvartes, Belsbatons e Durstrand. Um campeão foi selecionado para representar cada escola, e os três campeões competiram em três tarefas mágicas. As escolas se revezavam para sediar o torneio uma vez a cada cinco anos, e geralmente era acordado ser uma excelente maneira de estabelecer laços entre jovens bruxas e bruxos de diferentes nacionalidades, até que, ou seja, o número de mortos aumentou tanto que o torneio foi descontinuado. Hermione parecia ser a única que ficou pálida junto com o já líquido papel branco Harry como o resto dos alunos parecia ficar animado. Houve várias tentativas ao longo dos séculos para restabelecer o torneio, nenhuma das quais foi muito bem sucedida. No entanto, nossos próprios departamentos de cooperação mágica internacional e jogos mágicos e esportes decidiram que o momento é propício para outra tentativa. Trabalhamos duro durante o verão para garantir que, desta vez, nenhum campeão se encontre em perigo mortal. Harry não confiava neste homem. Os chefes de Belsbatons e Durstrand chegarão com seus competidores em outubro, e a seleção dos três campeões acontecerá no Halloween. Um juiz imparcial decidirá quais alunos são mais dignos de competir pela Copa Trivisard, a glória de sua escola e mil galeões em dinheiro. Perguntas ecoavam para frente e para trás com palpites de quem iria entrar e como o julgamento funcionava. As ruivas idênticas pareciam confiantes e pareciam ter certeza de que entrariam. Essa confiança se transformou em indignação na próxima linha. Ansiosos, embora eu saiba que todos vocês estarão para trazer a taça Trivisard para Ogvartes, os chefes das escolas participantes, juntamente com o Ministério da Magia, concordaram em impor uma restrição de idade aos competidores este ano. Somente estudantes maiores de idade, ou seja, 17 anos ou mais, poderão apresentar seus nomes para competir no torneio. Várias vaias e gritos de reclamação na limitação perfeitamente razoável chamado para frente e para trás em toda a mesa. Esta é uma medida que achamos necessária, dado que as tarefas do torneio ainda serão difíceis e perigosas, quaisquer que sejam as precauções que tomarmos, e é altamente improvável que os alunos abaixo do sexto e sétimo ano sejam capazes de lidar com eles. Eu pessoalmente garantirei que nenhum estudante menor de idade engane nosso juiz imparcial para torná-los campeão de Ogvartes. Hermione finalmente notou que Harry parecia ainda mais pálido do que ela e chamou a atenção de Neville antes de perguntar, Harry, o que há de errado? Harry deu um sorriso fraco para o casal e disse, lembra-se que mais cedo eu disse que não tinha problemas com regras e bom senso, mas eles têm um problema comigo? Hermione disse, sim, mas ainda não sei o que quis dizer. Neville, no entanto, pegou e disse, você acha que vai ser inscrito no torneio? Uma vez que as palavras passaram seus lábios uma expressão que era meia descrença, meio horror formado. Hermione estava em total descrença e disse, não há nenhuma maneira que eles permitiriam um primeiro ano para entrar neste torneio. Harry disse, quer apostar? Hermione não esperava por isso e foi deixada sem resposta. Harry disse, se eu entrar no torneio, você tem que brincar com o professor. Neville disse, faça Hermione, ambos são impossíveis, certo? Antes que ela pudesse responder, o grupo foi informado que era hora de ir para as salas comuns. A jovem ruiva de antes tentou se aproximar dele, mas foi derrubada pelas duas ruivas idênticas mais velhas. Um disse, o que é isso que eu ouço sobre uma aposta? O outro disse, e o que é isso que eu ouço sobre uma brincadeira? Ninguém mais estava falando enquanto eles eram levados para a sala comum então Harry respondeu em um tom que todos podiam ouvir, eu estava dizendo a Hermione que eu sou um ímã de perigo e ela não acreditou em mim. Aposto que se eu fosse inscrito contra a minha vontade neste torneio, ela teria que fazer uma brincadeira com o professor. Os gêmeos olharam um para o outro e voltaram para Hermione, bem? Você vai aceitar a aposta? O último traço de bom senso e fé de Hermione nas regras a estou a anunciar, é impossível para Harry ser inscrito como um primeiro ano tão bem. Eu concordo. O outro gêmeo virou-se para olhar para Harry, você realmente acha que vai ser introduzido? Harry acenou com a cabeça e disse, sim, então eu preciso começar a praticar como não morrer uma morte violenta sangrenta. Eles chegaram a um corredor no corredor ao lado de um retrato comovente de uma mulher pesada em um vestido rosa que parecia ter sido feito em algum momento entre o século XVI e XVII. A mulher deu uma olhada no antes de dizer, senha? Uma das ruivas mais altas, e Merlin estava lá alguns deles, disse, balderda, e o retrato balançou em revelar outro salão. A ruiva com o título de prefeito virou-se para o grupo do primeiro ano e disse, este será o seu dormitório pelos próximos sete anos. Não se esqueça da senha ou você terá que esperar alguém aparecer que não tenha. Sem esperar por uma resposta, ele entrou no buraco do retrato e o resto seguiu para trás. A sala comum tinha uma lareira muito grande e meia dúzia de cadeiras de vários tipos e níveis de aconchegante. Harry de alguma forma sentiu através de sua conexão com Ganso que o Flerkin já estava aqui em algum lugar. O grupo se espalhou e alguns se viraram para chamar a atenção de Harry, mas ele já tinha subido uma escada em espiral e virou uma esquina para encontrar um par de quatro camas de pôster e Guzzi estava relaxando em uma delas. Harry perguntou, então, o que você acha? Ganso não se preocupou em responder. Ela não estava dormindo, só não sentia que responder valia a pena o esforço. Uma resposta muito gança. O fato de haver uma cama de gato nas proximidades que Guzzi obviamente não tinha intenção de usar também era muito parecido com o Flerkin. Neville, a ruiva mais jovem, e outros dois entraram no quarto e começaram a reivindicar camas. A ruiva disse, como você sabe onde eram as camas do primeiro ano? Meu irmão não me disse. Harry apontou para o gato laranja que já reivindicava a cama ao lado da janela e disse, eu já tenho um vínculo familiar para que eu pudesse sentir onde ela estava. Um dos outros rapazes parecia que ele estava prestes a dizer algo, mas parecia mudar de ideia. Harry praticamente podia ouvir o pensamento, bem, é Harry Potter. Neville tirou o pijama do porta-malas e foi trocar junto com os outros deixando Harry convenientemente sozinho. Ele abriu seu menu e equipou seu próprio pijama antes que os outros voltassem. Neville pegou uma cadeira e parou na cama de Harry e disse, Harry, onde você esteve no último ano? Ouvi dizer que você estava em uma casa trouxa que explodiu. Os outros garotos estavam tirando suas coisas de seus troncos também, mas de repente estavam fazendo um esforço para fazê-lo silenciosamente para que pudessem ouvir a resposta de Harry. Harry virou a cabeça e disse, não tenho certeza de ser honesto. Acordei em um parque há algumas semanas sabendo muito mais do que sabia um ano antes. Mas não tenho memórias de aprender o que sabia. Eu tinha uma carta que me dizia um monte de coisas, incluindo que eu concordei em ter minhas memórias, mas não meu conhecimento do último ano removido para minha própria segurança. Harry esperou que os outros digerissem isso antes de continuar, a carta dizia como chegar ao Beco de Ágon e dizia para ir a gringotes e dar algumas instruções aos duendes. Eles ficaram surpresos por eu não estar morto também, então fizeram um exame de sangue e disseram que eu era eu. O que é bom, porque se eu não fosse eu, eu não acho que eles teriam sido muito legais sobre isso. Neville visivelmente estremeceu com isso. Parecia que o garoto estava familiarizado com duendes. Eu fiz-lhes um monte de perguntas e eles me disseram tudo o que podiam. Eu não queria causar um tumulto, então eu não disse nada até agora. A ruiva falou, ouvi minha mãe dizer que você estava com trouxas. Por que você estava lá? Harry se perguntou se este algum dia se apresentaria, mas por enquanto ele tinha que ser educado. Harry disse, eu não sabia onde mais eu poderia estar. Antes de ir para a gringotes, nunca pisei no mundo mágico e nunca tinha ouvido o termo Boy Who Lived. Eu realmente não gosto desse termo embora. Por que não? Significa que sobreviveu ao que ninguém mais poderia, como um milagre. Harry balançou a cabeça e disse, mas meus pais não. Então parece que as pessoas estão me chamando de menino que viveu quando seus pais foram assassinados por um psicopata. A ruiva tinha senso suficiente para olhar para baixo em constrangimento, não que a culpa era dele. Um leve som correndo contra o metal podia ser ouvido na pausa e todos, exceto Harry, se viraram para ver uma gaiola que parecia ter algo correndo por aí. A cabeça de ganso levantou-se e a soou ligeiramente. Pequena peste. A ruiva olhou acusando o gato e disse, mantenha-a longe de escabers. Harry não se preocupou em responder, pois duvidava que o gato em forma de flerken se preocuparia em caçar um rato ou o que quer que fosse. As várias conversas não se estenderam muito tempo depois disso, pois o dia era cansativo para os outros e a cama estava quente. Harry sentiu traços de energias exóticas que combinavam com os elfos da casa que tinham sido usados para aquecer as camas, o que explicava por que ganso já estava bastante confortável. Harry habilmente foi para a cama sem perturbar ganso e uma vez confortável ele parou o mundo. No silêncio congelado Harry saiu de sua cama e foi para uma cadeira próxima e se concentrou em suas estatísticas. Harry Potter nível 32 idade 11 STR 42 AG 75 INC 100 WIS 100 LUK 10 Warrior PES classifica 5 Scholar PES rank 5 Magic PES rank 13 Tech PES rank 5. Se Harry ia passar este ano com o menor número possível de mortes que ele precisava mais do que apenas poder, ele precisava de um as no buraco. Um desses objetivos para a busca era lutar contra Voldemort. Harry não podia ver os níveis dos outros, mas graças ao seu senso de energia ele poderia obter um nível aproximado. Dumbledore seria nível 150 com uma classificação Magic PES de 24 ou mais. Isso o tornou cerca de 60 vezes mais forte do que Harry era, já que cada décimo posto era 10 vezes mais forte que o primeiro. Se Harry se apossar de toda a biblioteca de Hogwarts e passar cada momento de vigília praticando, ah, Harry achou que ainda levaria vários anos apenas para igualá-lo. Harry duvidava que Voldemort era muito mais fraco dada a sua reputação. Não foram as estatísticas que foram o problema. Mesmo que Harry tenha chegado ao nível 300, Dumbledore ainda poderia esmagá-lo graças ao uso mágico superior. Então aprender magia era necessário, mas usá-la sozinha para sobreviver não funcionária. Ele poderia construir um exército ensinando outros usando seu bônus do caminho dos estudiosos, mas a maioria deles provavelmente seria morto pelo qual ele não seria capaz de perdoar a si mesmo. A única maneira de vencer algo mais forte com qualquer garantia era usar sua fraqueza contra ele. Bruxas e bruxos usam magia, então sua fraqueza seria algo que não usa magia. Harry teria que trazer seu caminho tecnológico junto com seu caminho mágico e usá-los de uma maneira que um mago não poderia lutar contra. Até a chama mais forte morre se não tiver nada para queimar. Tudo tem uma fraqueza. Em tempo pausado Harry não podia usar um papel ou tomar notas de qualquer coisa assim, quando ele processou e teorizou ele teve que fazer tudo mentalmente. Isso foi fácil para algumas coisas, mas mais difícil para outros. Coisas como runas, por exemplo, eram mais fáceis de visualizar quando você podia vê-las e escrevê-las. Harry teve que forçar seus entendimentos para que ele pudesse compreender e testar vários arranjos de runas sem realmente atraí-los para fora. Ele queria descobrir um cluster de rune de stase de energia exótica antes de outubro, o que lhe daria tempo para comprar e testar vários eletrônicos para trabalhar em combinação com magia para efeitos inesperados. É claro que a prática teórica só poderia ir tão longe antes que os testes devem ser feitos. Harry pretendia passar cada noite trabalhando até os limites da prática teórica e praticaria fisicamente depois. Harry passou o que poderia ter sido horas ou semanas fazendo os cálculos mentais antes de decidir que tinha chegado ao limite e não ser pago, encontrando-se de volta na cama. Como era um ambiente de sono, Harry foi capaz de dormir no momento em que seus olhos se fecharam depois de bater no travesseiro. Asterisco pingue asterisco. Você se recuperou totalmente depois de uma noite de descanso. Quatro horas depois e Harry acordou para o silêncio dos dormitórios. Bem, quase silêncio. A ruiva roncou. Ele poderia ter batido no travesseiro novamente por mais quatro horas, mas isso teria sido um desperdício, pois não era necessário. Em vez disso, ele se levantou e equipou suas vestes e desceu para a sala comum. A lareira estava fora, mas algumas velas se acenderam quando Harry entrou e encontrou uma bela mesa para trabalhar. Harry ligou a lareira de novo e tirou um monte de pergaminhos e penas e um por um anotou seus testes de agrupamento de runas. Ele poderia ter feito isso com uma caneta ou lápis e papel de celulose, mas as penas usadas realmente transferiram melhor a intenção de acordo com seu senso de energia que explicava por que eles ainda eram usados. O pergaminho também impediu que a energia exótica se dissipasse, por isso reteve a melhor do que o papel. Graças a essas propriedades, Harry foi capaz de conceder o efeito mágico adequado para as runas que ele escreveu embora fosse bastante fraco. Ainda assim, graças aos seus sentidos de energia, ele podia dizer adequadamente quais aglomerados de runas trabalharam juntos, o que iria se esgotar, e quais eram catástrofes esperando para acontecer. Alguns arranjos, no entanto, precisavam de tempo para ver se seu efeito funcionário ou não muitos dos pergaminhos que Harry usou foram reservados para serem verificados mais tarde. Depois de várias horas de prática que só causaram cinco explosões, uma nova melhor marca pessoal, Harry ouviu alguém descendo as escadas e reuniu todos os seus pergaminhos em seus braços. Antes da nova chegada ser meio abaixo, Harry tinha jogado todos eles na lareira e deixado para a saída do dormitório. Harry não tinha intenção de deixar provas de seus planos para um asno buraco. Isso não funciona a menos que ninguém saiba sobre eles. O retrato não pediu uma senha para Harry sair e ele abriu seu mapa para encontrar uma saída para o castelo. Ele se lembrou de Neville dizendo que os horários seriam entregues antes do café da manhã, mas ainda era uma hora fora, então ele teve tempo de fazer um treino matinal. O mapa do castelo era um pouco estranho, pois certas partes pareciam mudar às vezes. Harry teve que mudar de direção duas vezes depois que alguns dos caminhos que o mapa mostrou desapareceram e reapareceram em outro lugar. O castelo em si era possivelmente mais bizarro do que seus pais descreveram. De acordo com seus sentidos de energia, havia portas que eram para decoração, paredes que eram ilusões, e lugares que pareciam a entrada do Beco de Ágon em que pareciam exigir operações específicas para abrir. Mesmo algo tão comum como as escadas de um nível para o outro estavam longe de ser simples como alguns deles eram ilusórios e pesar no que você pensou que era um passo faria seu pé cair e tropeçar em algo feroz. O fato de que as próprias escadas mudaram como quisessem seria um incômodo a menos que ele pudesse aprender a voar. Felizmente, parecia haver uma série de atalhos, vários dos quais eram slides escondidos atrás de tapeçarias, então sua jornada para o primeiro andar foi rápida e divertida. Uma vez que ele chegou à porta, uma concentração de energia exótica apareceu diante dele, embora ainda sem forma visível. Harry disse, você pode sair do caminho, eu desejo ir lá fora. O elfo invisível da casa brilhou à vista e disse, os alunos não devem sair antes do sol nascer. Ele abelhas contra as regras. Harry franziu a testa. Eram cerca de seis da manhã, mas ele não levou em conta o sol. Harry perguntou ao pequeno elfo, eu quero esticar e me exercitar, há algum lugar para eu me exercitar no castelo? A maioria das faculdades, universidades e internatos que ele pesquisou tinham essas coisas. Era lógico que Ogwartes também. O elfo respondeu, não há lugar como esse senhor. Magos não são bons em Essizim. Ou não, Harry pensou. O elfo continuou, mas eu conheço um lugar onde vocês podem fazê-lo senhores. Eu posso levá-lo lá. Isso não fazia sentido. Não havia um lugar onde ele pudesse se exercitar, mas havia. Harry disse, obrigado, por favor, faça. O elfo foi até Harry e pegou um punhado do manto de Harry e os acolheu para outra parte do castelo. Harry ficou surpreso que os elfos da casa poderiam não só aparatar dentro de Ogwartes, mas também ao longo de Apparat. Algo para investigar depois. Sua nova localização era um salão sem saída com uma grande tapeçaria em movimento de um grande companheiro tentando ensinar um grupo de trolls a dançar. No entanto, não foi isso que chamou a atenção de Harry. A parede em frente pode ter sido desadornada, mas para seu senso de energia era praticamente um sol brilhante. O elfo acenou para a parede e disse, estamos no sétimo andar, senhor. Esta é a sala vem e vai, também chamada de sala de exigência. Caminhe diante dele três vezes pensando no que você quer, senhor, e uma porta para ele vai aparecer. Harry imediatamente parou apenas para que o furacão de implicações que apenas se apresentou pudesse ser devidamente passado. Isso certamente o deixaria levar uma série de planos adiante. Ele até estava tentado a descobrir a aparição de elfos para que ele pudesse dar a volta ao castelo e vir aqui quando quisesse. Infelizmente seria muito fácil ser pego fazendo isso, já que os elfos podem vê-lo e denunciá-lo. Sua melhor defesa contra aqueles que o queriam morto era a falta de informação. Diabos, eles só descobriram há algumas horas que ele não estava morto, o que certamente lhe deu uma perna para cima. Depois de alguns ciclos mais intensos de possibilidades, Harry não foi pago e disse ao elfo, muito obrigado por sua ajuda. O elfo acenou com a cabeça e brilhou. Ele ainda estava lá por um momento, embora antes da concentração de energia exótica apareceu. Harry andou para frente e para trás diante da parede três vezes pensando em algo muito específico. Estava em um desenho animado que a mãe dele dizia que costumava assistir quando era criança. A energia da parede mudou e se estabeleceu em uma porta que Harry abriu rapidamente para encontrar uma sala longa com um conjunto de pesos perto da porta. Harry ignorou os pesos e caminhou mais para a sala longa e sorriu enquanto sentia o efeito que ele pediu. Quanto mais para a sala ele se aventurou, maior a gravidade. Sim, isso funcionaria muito bem. Capítulo 6 Classes e Primeiras Impressões A sala comien de gol era mais do que Harry esperava ser possível para o treinamento. Se ele quisesse praticar esgrima, uma espada de treinamento e um boneco de treinamento mágico apareceriam. Se ele quisesse correr uma volta em um múltiplo específico de gravidade, a sala longa se definiria apenas para essa gravidade e uma volta de pista e campo combinando com o que ele queria apareceria. Harry realmente queria ver os limites do que este quarto poderia fazer, mas muito rapidamente o tempo do café da manhã se aproximou e Harry fez o seu caminho de volta para o dormitório. Harry realmente gostou dos atalhos de slides. Depois de dar à Senhora Gorda no retrato a senha que ela abriu e Harry voltou para a sala comum para encontrar Hermione e Neville junto com o resto de sua casa. Hermione o viu primeiro e disse, Harry. Onde você estava? Neville disse que não te viu quando se levantou e ficou preocupado. Harry notou um pouco de preocupação em sua própria voz também que fez Harry se sentir quente. Ter amigos que cuidavam dele era muito diferente para ele. Sinto muito Hermione, eu saí para explorar o castelo. Eles têm mapas ou algo assim porque sem um não vai ser fácil encontrar nada. As ruivas gêmeas pareciam aparecer das sombras e a primeira disse, você pode pedir ao professor um mapa, continuou o segundo gêmeo, mas os mapas não mostram nenhum dos caminhos secretos. Harry se lembrou do que seu pai disse sobre fazer seu próprio mapa, mas disse que a maior parte do trabalho foi feito por Remus Lupin, então Harry duvidou que ele poderia fazer outro do zero sem colocar mais tempo do que ele queria ou ver o original. Então, novamente, ele só precisava de um mapa para cobrir o seu próprio, então ele não queria dedicar tanto tempo a ele. Hermione parecia querer dizer algo antes de olhar para Harry e se distrair com algo. Ela perguntou com a mais ruiva dica de um blues, Harry, essas vestes não são da Madame Malkin, são? Harry notou que suas vestes tinham um brilho mais agradável e bordas mais limpas, juntamente com uma completa falta de fuso em cima do pano em comparação com as vestes de todos os outros. Harry respondeu, eu não sei. Encontrei-os em um armário na mansão da minha família, então não sei quem os fez. Eles ficam bonitos embora. Outra garota de cabelos castanhos meio cabeça mais alta do que Hermione disse, eles ficam bem em você. Talvez um pouco apertado, mas em um bom caminho. Harry notou que ela estava olhando para sua bunda e Harry imediatamente começou a corar. Algumas das garotas que viram isso inconscientemente sorriram. Hermione, querendo passar para um tema mais seguro, disse, o prefeito disse que o professor MC Gonagal deve estar aqui em breve com nossos horários em breve. Assim que Hermione falou, então a porta do retrato se abriu revelando sua cabeça de casa. Ela entregou uma pilha de papéis para três dos estudantes mais altos que começaram a chamar nomes antes de ela ir para Harry e disse, Sr. Potter, uma palavra, por favor, antes de pedir para Harry segui-la longe da multidão. Harry seguiu, mas estava um pouco tenso. Ele só ficou um pouco aliviado pelo fato de que seu pai realmente o colocou no ringue quando se tratava de treinar para deitar no local, então Harry teria que simplesmente ver se valia a pena. Uma vez fora do alcance dos outros alunos, o professor disse, aqui está a sua agenda, mas eu gostaria de algumas respostas de você. Onde você esteve nos últimos treze meses? Harry acenou com a cabeça, esperando isso, é claro. Durante o último mês eu fiquei em Pottermanor que os goblins me deram um porquê para. Os doze meses antes disso, no entanto, eu não sei. Cinco semanas atrás eu acordei em um parque com duas letras. Um disse que era do meu pai e deu algumas instruções. O outro disse que fui obriviado nos últimos doze meses para minha própria proteção e proteção dos outros. As cartas diziam para queimá-las, o que eu não fiz no início. Então eu descobri o quão famoso eu era e o que as pessoas pensavam que tinha acontecido comigo. Se quem os escreveu fosse ruim, eu não estaria aqui, então eu os queimei. O professor estava acompanhando a história e observando sua ala jovem muito de perto. Harry, no entanto, misturou alguma verdade nas mentiras que ela seria capaz de confirmar e as mentiras não tinham como ser descobertas. Pelo menos de acordo com o pai de Harry que inventou a história para ele. MC Gonagal pensou que a situação acabou por algum tempo antes de dizer, você tem todos os seus materiais escolares? Harry deu de ombros. Eu acho que sim. Encontrei um baú na mansão Potter que tinha o que acho que eram as coisas da escola do meu pai e uma varinha que funciona bem para mim. Tinha muitos livros, um caldeirão, e um monte de outras coisas. Peguei isso e algumas vestes que encontrei em um armário. Harry fingiu só agora notar o olhar de preocupação em sua cabeça de expressão de House e rapidamente disse, vou perguntar a Hermione se há algo que eu estou perdendo e voltar para você mais tarde sobre isso. Está tudo bem. O professor acenou com a cabeça e disse, muito bem. Posso perguntar para que eram as instruções sobre essas cartas? Como chegar a Gringotes, o que pedir aos duendes para pegar o porta-chaves da mansão Potter, e como chegar ao Gvartes? Harry falou em um tom plano e propositalmente inquieto, o que foi uma deixa fácil para MC Gonagal perceber que ele estava mentindo ou deixando algo de fora. Um de seus programas favoritos para assistir enquanto estava morto foi um drama criminal que explicava a ciência da mentira e da decepção e ele passou muito tempo decifrando e praticando a arte com seu pai usando isso como base. Harry notou uma leve contração no canto de sua boca mostrando sua diversão em ver Harry mentir tão mal, o que significa que ela era menos propensa a questionar a validade do resto de sua história. Sem chamar Harry por mentir, MC Gonagal disse que poderia voltar aos amigos e tomar café da manhã. Harry sabia que ela investigaria ou pediria a outros para investigar sua história. O melhor que ela podia fazer era tirar a foto do Harry e mostrá-la em todas as lojas do Diagon Alley. Tudo o que iria conseguir, no entanto, se eles reconhecessem Harry com cabelo preto, era aprender o que Harry comprou e onde ele comprou. Mesmo isso levaria tempo e não era garantido para trabalhar. O principal, no entanto, era que isso distrairia os 12 meses antes disso, o que significa que os únicos fatos que poderiam sair era que ele mentia sobre onde ele conseguiu seus suprimentos. Isso foi de propósito, pois Harry já cobriu isso ao ser pego mentindo sobre as instruções da carta, para que ele pudesse facilmente alterar sua história e dizer que as cartas lhe diziam para onde ir e o que comprar. Harry encontrou Hermione e Neville esperando por ele antes de ir para o grande salão para o café da manhã. Hermione perguntou o que o professor queria e Harry repetiu as perguntas de MC Gonagal. Hermione e Neville pegaram que Harry provavelmente mentiu para ela, mas nenhum deles tocou no que falar. O café da manhã foi ligeiramente interrompido quando o Ruiva do primeiro ano que ainda não se apresentou viu Harry se aproximar da mesa e começou a dizer-lhe quais coisas eram boas e que eram ótimas como um crítico de comida profissional. Harry não deixou isso incomodá-lo e respondeu quando questionado que parecia resolver a Ruiva por enquanto. A programação foi dividida em café da manhã, início da manhã, final da manhã, almoço, período da tarde e período noturno. A única exceção foram as quartas-feiras que incluíam um período da meia-noite especificamente para a astrologia. Nem todos os períodos todos os dias sempre tiveram uma aula. Quinta-feira de manhã estava em branco para que todos pudessem dormir depois da aula da meia-noite. A programação de hoje teve Herbologia, depois Charms, seguida de Transfiguração após o almoço. Lily havia dito a ele que uma vez que o terceiro ano começou três eletivas eram necessárias, o que significa que os dois primeiros anos teriam muitas vagas de tempo vazias que seriam preenchidas mais tarde. Harry tinha muito pouca intenção de desperdiçar esse tempo. Harry chamou Hermione e Neville, há muito tempo livre, então se passarmos por nossa lição de casa rapidamente, podemos praticar e estudar as coisas boas. Hermione parecia que queria reclamar sobre passar pela lição de casa rapidamente, mas Harry já havia dito a ela que se cada tarefa de casa fosse ou não classificada em Outstanding ou Troll, nada disso importava, exceto as finais de cada ano. Mesmo que isso não fosse uma boa razão para afrouxar a lição de casa, o tempo economizado sendo usado para estudar assuntos de nível superior era uma tentação demais para o jovem verme. Não muito surpreendentemente, a primeira classe de cada assunto foi a introdução e as práticas de segurança que todos eles tiveram que passar. A única classe que tinha algum sabor era a transfiguração. No início da aula, Harry viu um gato cinza com uma concentração ridiculamente alta de energia exótica para um gato. Uma vez que todos chegaram à aula, ele saltou e se transformou no professor. A introdução de MC Gonagal à transfiguração incluiu um aviso de que se alguém brincasse em sua classe, eles não voltariam. Depois da aula final, Hermione quase começou a caminhar na direção das salas comuns de Grifinória, mas Harry disse a ela que havia muitas salas de aula vazias para estudar. Hermione estava quase tentada a discutir até que ela lembrou a ruiva que continuava convidando-os para jogar xadrez contra ele uma e outra vez. Harry terminou sua lição de casa primeiro apenas dando um pouco mais do que o cumprimento mínimo necessário antes de ir ajudar Neville. Depois que ambos terminaram, Harry checou Hermione e teve que passar cinco minutos explicando a ela que regurgitar tudo o que ela poderia pensar em um papel e exceder os requisitos de cumprimento três vezes não estava ajudando-a a se tornar mais inteligente. Tempo gasto mostrando o quanto ela sabia que era melhor gasto aprendendo algo que ela não sabia. Ela eventualmente cedeu, mas Harry reconheceu que alguns hábitos morrem mais fáceis que outros. Harry já sabia que estudar com eles não o tornaria mais forte, mas ele pretendia usar o tempo para moer seu caminho acadêmico, o que não só tornava mais fácil ensinar, mas também mais fácil de aprender. O tempo que ele perdeu na tutoria seria ganho de volta com aprendizado mais rápido mais tarde. Ele começou as três semanas seguintes de aula sobre as três aulas que tiveram, mostrando a ambos as diferentes maneiras de lançar o mesmo feitiço e deixando ambos tentarem sentir as diferenças. Uma vez feito, Harry disse que pretendia fazer algum auto-estudo em outra parte do castelo e encorajou Hermione a descobrir o que ela queria aprender a seguir sem ser contada por um professor ou programa. Isso, é claro, levou-a a correr para a biblioteca. Neville voltou para as salas comuns de Grifinória para ver o que os outros alunos estavam fazendo. Harry notou que a confiança de Neville aumentou quando Harry lhe mostrou como usar magia apesar de sua varinha em vez de com ela. Neville estava usando uma varinha mal encaixada para ele e Harry já havia dito a ele que ele deveria ter uma nova ou aprender magia sem varinhas. Considerando o quanto sua avó o preocupava, Neville parecia inclinado para o último. Harry não se preocupou em jantar, pois já colocou muita comida em seu inventário, o que o ajudaria a acelerar sua recuperação de resistência mais tarde. Ele voltou para a sala de requisitos, mas em vez de pedir uma sala de treino, ele pediu um quarto que o ajudasse na meditação. A sala obrigou e Harry encontrou um quarto que parecia ter marcas rituais e velas ao redor. Harry sentou-se no meio e começou sua meditação de batalha. Ele não podia arriscar fazer isso em algum lugar que pudesse ser observado, pois absorver energia tinha efeitos estranhos ao seu redor que ele não podia apostar passaria despercebido. Energia dimensional, nível recomendado 50-200 energia exótica, nível recomendado 10-30 energia exótica concentrada, nível recomendado 30-90 energia do tempo, nível recomendado 300-500. A lista de energias disponíveis que ele poderia absorver mostrou algumas mudanças, mas não muitas. A energia exótica concentrada foi uma característica específica da escola. Séculos de alojamento centenas de bruxas e bruxos deixaram a fundação da escola saturada de energia exótica que deixou Harry saber algo mais complicado do que uma máquina de escrever fritaria no momento em que entrou neste castelo. E isso não quer dizer nada das três linhas de lei interseccionadas que Ogwartz foi construída no topo. Harry selecionou energias exóticas concentradas e passou as duas horas seguintes matando criaturas mágicas familiares, como caranguejos adultos e duas cobras de cabeça. As cobras em si eram estranhas, pois Harry conseguia entender claramente as duas cabeças quando declararam jantar. Lembrou-lhe que uma vez ele falou com uma cobra de jardim no jardim de sua tia. Harry navegou mentalmente através de sua biblioteca e descobriu que a habilidade se chamava Parcel Tongue e alguém que tinha essa habilidade era chamado de Parcel Moult, alguém que podia falar com cobras. Alguns dos livros referiam magias específicas que precisavam ser lançadas em Parcel Tongue, mas nenhum deles tinha detalhes sobre magias como Parcel Tongue eram raro, bastante desaprovadas sobre o dom associado com as artes mais sombrias das quais não havia nenhum na biblioteca Potter. Depois de chegar ao nível 32, Harry terminou sua meditação e mudou o quarto de volta para a Academia de Gravidade e fez tudo o que podia para derrubar seu corpo pelos próximos 90 minutos. Uma vez completamente exausto, Harry pegou seu jantar de seu inventário e terminou para recuperar a resistência necessária para voltar ao dormitório. Uma coisa interessante sobre a fisiologia de Harry era que ele de fato suava e tinha um cheiro, mas depois de um curto período de suor e cheiro desapareceria como qualquer sangue tirado dele. Foi graças a isso que Harry não parecia completamente encharcado ou cheirava a uma bolsa de ginástica quando voltou ao dormitório. Harry foi mais uma vez abordado pela ruiva sem nome e cedeu a jogar xadrez com ele. O visar de Chess mesmo assim. As peças aparentemente tentariam dizer-lhe o que eles queriam que ele fizesse e discutir com os movimentos que ele fez em vez disso. Harry nunca tinha jogado xadrez antes, mas sabia as regras. A maioria, de qualquer maneira. Harry teve a maioria de suas peças tiradas rapidamente, mas aprendeu muito até então e embora ele ainda tenha perdido ele prolongou o inevitável por um tempo. A ruiva perguntou se ele queria jogar de novo, mas Harry disse que estaria a favor amanhã, o que a ruiva parecia aceitar. Neville estava jogando outro jogo com alguns dos outros colegas de dormitório e os gêmeos ruivas estavam tentando começar alguns primeiros anos para comer alguns doces. Um segundo ano gentilmente avisou Harry que esses dois eram Fred e George Weasley, sexto anos e o oposto de seu irmão Percy, que eram o sétimo ano e Red Boy. Enquanto Percy era um pau na lama e deduzia pontos para impor sua autoridade, os gêmeos eram encrinqueiros que gostavam de inventar novas brincadeiras e testá-los em indespeitos desavisados. Harry agradeceu ao homem que realmente se preocupou em se apresentar como Cormac em miscelagem e levou o conselho a sério. Externamente de qualquer maneira. Harry sentiu que seu pai ficaria muito desapontado com ele se ele não reagisse de acordo quando desafiado a fazer brincadeiras. Meia hora antes de dormir, Hermione voltou e foi direto para Harry com uma variedade de perguntas. Ela tinha uma lista de tópicos que ela tinha escrito que queria esclarecimentos. Parcialmente. Harry achou que pelo menos metade da lista era especificamente para encontrar um assunto que Harry não sabia. No entanto, lembrou Harry ele precisava verificar a biblioteca da escola. Então, novamente, se ele precisava de livros, talvez a sala de requisitos tivesse algo. Embora Hermione não tenha criado nenhum assunto com o qual ele não estava familiarizado, ela pelo menos conseguiu entender melhor sobre muitos assuntos e um esboço do que ela queria aprender. Harry eventualmente foi para a cama e viu Croakshanks relaxando com Ganso. Como está o castelo Ganso? Tem se mostrado moderadamente divertido, ela transmitiu de volta. Parecia que os animais de estimação dos alunos eram praticamente atendidos pelos elfos da casa para comida e cuidados. Também havia caminhos secretos e passarelas utilizáveis por gatos que levam aos quartos com caixas de lixo, quartos com ervas que gatos podiam mastigar que eram saudáveis, e quartos magicamente iluminados e aquecidos onde gatos podiam tomar sol mesmo à meia-noite. Harry balançou a cabeça que ser mimado podre, para Ganso de qualquer maneira, simplesmente equivalia a moderadamente divertido. Uma vez que tudo se estabeleceu em sua cama, Harry parou novamente e passou por cima dos avanços que ele fez na teoria e prática rúnica até que seu cérebro cedeu e ele teve que desacompusar e ir dormir. Quatro horas depois, Harry se levantou e foi direto para a sala de requisitos e pediu uma sala de livros. A sala que parecia certamente tinha uma série de livros, mas os livros eram principalmente livros antigos e livros de biblioteca aparentemente não devolvidos. Alguns dos livros tinham escrito que claramente perguntou, se perdido, voltar para a ECT. Depois de alguns pensarem que Harry achou que os únicos livros que a sala poderia produzir que Harry poderia colocar em seu inventário eram livros reais que outros haviam perdido. Harry há muito tempo confirmou que não podia colocar itens conjurados em seu inventário, então mesmo que esta sala conjurou uma cópia de cada livro na biblioteca, não seria útil para Harry. Claro que o número de livros perdidos em Hogwarts desde que a última vez que alguém os coletou ainda estava longe de um número pequeno. Havia pelo menos 20 vezes mais livros que a biblioteca de Potter Manor e muitos dos livros tinham anotações pessoais escritas nas páginas que se somavam ao banco de dados de Harry. Harry terminou de recolhê-los tudo pouco antes do café da manhã e voltou para conhecer seus colegas de dormitório antes de irem para o grande salão. As aulas de hoje foram defesa contra as artes das trevas, história da magia, transfiguração novamente, e encantos novamente. Dada era tão chato quanto irritante. Harry finalmente conseguiu uma resposta para quem tinha mirado a intenção de matar que ele normalmente só sentia de monstros para ele no primeiro dia. Professor que Hel falou com uma gagueira falsa e, embora parecesse ignorá-lo, também parecia odiar sua própria existência. O turbante que bloqueou o senso de energia de Harry parecia ainda mais suspeito, pois tal propriedade não deveria estar em algo acidentalmente. O cheiro avassalador de alho na sala felizmente não era um problema, pois Harry podia ajustar seu olfato em suas configurações. História da magia foi estranha. O fato de que a classe pode ter de fato entediado seu próprio professor até a morte não parece ter faz e muitos como o fantasma parecia ter ensinado por várias centenas de anos. Harry se perguntou como ele classificou os papéis. Além disso, a memória de curto prazo do professor parecia faltar, pois ele não conseguiu um único nome correto ao chamar as pessoas. A transfiguração incluiu a primeira tentativa de magia para muitos estudantes, exceto aqueles que praticavam por conta própria. O professor MC Gonagal deu uma palestra sobre muitos dos diretores por trás da transfiguração para a primeira parte da classe e fez com que todos tentassem transformar um palito de fósforo em uma agulha para a segunda parte da classe. Hermione e Neville conseguiram em sua primeira tentativa, mas Harry só conseguiu seu palito de fósforo para se tornar ligeiramente prata, o que tem um olhar confuso de ambos grifinórias. MC Gonagal deu a Hermione e Neville 10 pontos e Harry 5 pontos. Ninguém mais na aula tirou nada da agulha. A aula de charmes incluiu outra palestra com a promessa de que a magia começaria para a próxima aula. Uma vez que o trio se viu de volta na classe vazia, o interrogatório começou. Hermione acusou, Harry, por que não mudou o palito de fósforo em uma agulha? Foi você quem nos mostrou ontem. Harry balançou a cabeça e disse, Hermione, a qualidade da classe não vai aumentar se eu de repente mostrar que dominei o conteúdo. Já disse antes, não há programa acelerado para aqueles que terminam cedo. Os pontos da casa parecem bons no papel, mas eles não têm uso real. Neville disse, isso mostra porque você não se importa, mas não porque você está se segurando. Você disse mostrando que sabe que as coisas não vão melhorar a classe, mas isso não significa que você tem que fingir fazer pior. Harry respondeu, você está certo Neville, mas você está esquecendo algo. Hermione saltou para ele e perguntou, o que é isso? Harry deu de ombros, eu sou Harry Potter e as pessoas já me queriam morto antes. Mostrar minha habilidade pode piorar as coisas para mim e se não houver incentivo para mostrar minha habilidade, prefiro que outros me pensem fraco. Já temos um professor nos sabotando ativamente depois de tudo isso. O que? Hermione quase gritou de indignação. Harry continuou, uma gagueira natural só ocorre no início de uma frase. Que réu gagueja o máximo que pode, 100% falso. Ele não quer que ninguém em sua classe progrida, o que significa que qualquer um que queira aprender a se defender contra as artes das trevas precisará praticar por conta própria. Hermione parecia horrorizada que um professor estaria disposto a sabotar um aluno por qualquer razão. Neville disse, acho que ele está certo, Hermione. Eu costumava ter uma gagueira e só superei isso recentemente. Mas eu só gaguejava quando eu tentava dizer algo pela primeira vez, não o tempo todo. Felizmente, o conteúdo do primeiro ano da dada não seria difícil de dominar rapidamente. Incluía algumas maldições fracas, como a maldição do Boji, que deu um caso ruim de farejadores e alguns azarões que afastaram o alvo ou dificultaram a movimentação. O conteúdo não ortodórico incluía informações sobre algumas das criaturas perigosas mais comuns e como tratar uma mordida ou arranhão de lobisomem, juntamente com alguns primeiros socorros mágicos. Perguntas sobre por que o professor estava sabotando as aulas foram retidas por enquanto e eles passaram de onde pararam na prática de magia e perguntas sobre teoria mágica depois de terminar a lição de casa. O dia seguinte foi mais do mesmo, exceto que eles tiveram sua primeira aula de poção. Lily tinha dito a Harry que o professor Severus Snapp tinha sido um amigo dela até que ele basicamente teve que escolher entre ela e as artes das trevas e ele fez sua escolha e até se tornou um comedor da morte. O homem parecia ter visto um fantasma quando Harry apareceu, o que levantou algumas perguntas estranhas. De acordo com seu pai, o homem também tinha sido um conhecido legilimenser para Voldemort. James fez Harry aprender oclumência, claro, mas parecia redundante. Parte do poder gamer de Harry protegia sua mente de influência externa e até tendia a esmagar fortes emoções negativas. Se esse poder não tivesse sufocado seu medo, ele nunca mais teria enfrentado um monstro depois de sua primeira vez morrendo no tutorial devido ao medo da dor que sentia tanto da morte quanto do renascimento. O professor de nariz torto entrou na sala de aula com roupões e cabelos que tinham um brilho de graxa. Ele olhou para todos e parou por um momento em Harry, que não se preocupou em encontrar os olhos do homem, em vez de olhar ao redor da sala de aula. Depois de dar uma breve introdução ao assunto, ele foi para a chamada e parou assim que chegou a Harry. Harry Potter, nossa mais nova celebridade, de volta dos mortos. Harry ainda não encontrou seus olhos, simplesmente olhando ao seu lado. Leslie Mance realmente precisava de você para encontrar alguém diretamente nos olhos que parecia irritar o professor. Ele gritou, olhe nos meus olhos quando estou falando com você Potter. Harry soltou um suspiro com a falta de sutileza do homem e estendeu a mão em suas vestes para pegar alguns óculos. Quando ele os colocou em todos notaram que tinham sido completamente esmagados com tantas rachaduras que eram impossíveis de ver. Harry enfrentou na direção do professor com os olhos escondidos atrás dos óculos e disse, desculpe professor. Snickering podia ser ouvido do lado grifinória da sala que irritava Snape ainda mais. Ele gritou, Potter. O que eu ganharia se adicionasse raiz em pó de Asfodel a uma infusão de absinto. A mão de Hermione disparou enquanto ela tinha lido o livro de texto completo Magic Drafts End Potions e teve a maioria memorizada. Harry olhou silenciosamente para o professor sem responder, pois era óbvio que o homem não se importava se Harry respondia ou não. O escárnio do homem se aprofundou e continuou, qual é a diferença, Potter, entre monges e Wolfsbunny? Harry estava começando a ficar um pouco irritado. O homem não parecia ter uma dica. A menos que alguém tenha sido dito para aprender antes, a única maneira de já saber a resposta era memorizar o texto Mil Ervas Mágicas e Fungos. Hermione fez, é claro, e Harry tinha seis versões diferentes em seu inventário, mas o fato é que o homem estava procurando por uma briga. Harry decidiu não ser legal. Você precisava de mim para ensinar a aula para você professor? Eu não me importo, é claro, se você tem coisas mais importantes para fazer do que o seu trabalho. Cinco estudantes diferentes quase bufou enquanto três não conseguiam se conter e explodiam em risos. Hermione foi parcialmente escandalizada e em parte segurando seu próprio riso. Neville teve que cobrir sua boca enquanto a ruiva ainda sem nome que se sentava ao seu lado estava soltando cascas de riso. Harry achou que poderia aprender o nome da ruiva se prestasse atenção na chamada, mas ele não estava quase investido o suficiente para fazê-lo. Sua arrogância é pior que a do seu pai, ele zombou. Harry brincou, eu também sou teimoso como minha mãe? Acho que você não a conhecia muito bem. Disseram-me que tem os olhos dela, o que você acha? Claro que, uma vez que os óculos eram impossíveis de ver através do professor Poções não poderia de fato dar uma opinião sobre eles. Cinquenta pontos de Grifinória para falar de volta, o homem rugiu. Harry deu de ombros, se preferir falar sozinho, não direi mais nada nesta sala de aula. Ele fez um movimento para fechar os lábios e parecia completamente inquieto com a perda de ponto. O professor recuperou o controle de suas emoções e olhou para Harry através de seus óculos quebrados que meio que derrotaram o propósito de olhar. Depois de mais um momento, ele voltou para a chamada que Harry não prestava atenção. O que ele fez prestar atenção foi o tempo das emoções do homem. Metade das quais parecia artificial. Embora houvesse raiva real com a menção de Lily, o resto da atitude de Snap era praticamente falsa. O professor emparelhou os alunos e fez todos fazerem uma poção de cura fervente. O que ele não fez foi permitir que trabalhassem em silêncio. Pelo menos uma vez por minuto ele chamava alguém por fazer algo que ele declarava incorreto, enquanto às vezes ele elogiava um estudante loiro alvejante específico que ele chamava de Malfoy no lado slithering da classe. Harry muitas vezes sentia que o brilho do homem mudava seu caminho e Harry propositalmente cometeu um erro de vez em quando que não diminuiria a qualidade de sua poção, mas daria ao professor algo para apontar em voz alta. Se Harry deu uma poção perfeita ou meia não afetaria o futuro de Harry e embora este homem não tivesse intenção de matar Harry, ele não era alguém que Harry permitiria saber suas habilidades reais por enquanto. Depois de criticar Harry pela untente, a classe terminou e Harry colocou uma amostra da poção dele e de Neville em um tubo de ensaio. Harry então notou Snap e estava por aí desaparecendo o conteúdo de todos os caldeirões e Harry rapidamente pegou outra amostra em um segundo tubo de teste e escondeu a anti-Snap chegar a eles e desaparecer seu caldeirão. Harry sussurrou algo para Neville e deu-lhe o segundo tubo de ensaio e fez fila para submeter o seu próprio. Quando Snap pegou o de Harry, ele acidentalmente deixou cair e alegou que eles teriam que receber um zero para o dia. Neville foi até o professor e disse, Tudo bem professor Snap. Harry disse que sua mãe lhe disse como você era desajeitado, então preparamos uma segunda amostra para você. Vários outros sufocaram uma risada e Snap deu outro brilho falso em Harry e pegou o segundo frasco sem deixá-lo cair desta vez. Depois de história da magia, herbologia, dada e jantar, o grupo voltou para a sala vazia que usavam para a prática e Hermione começou a desabafar. Agora que ela não estava vendo professores através de óculos cor-de-rosa, ela podia reconhecer maus ensinamentos para o que era. Depois de deixá-la terminar, Harry disse, Embora pareça que teremos que nos ensinar poções também, não desdize no Snap. O homem era como Kihel, mas em vez de fingir ser incompetente, ele estava fingindo odiar todas as não-esterinas e eu especialmente. Neville hesitantemente perguntou, tem certeza que ele estava fingindo? Sim, Harry respondeu com certeza antes de elaborar, a raiva real aumenta enquanto a raiva falsa começa no máximo e esfria. Ele queria ter uma reação de mim e queria que todos o vissem agindo assim comigo. É por isso que ele deduziu uma quantidade irracional de pontos, mas não me deu detenção. Hermione perguntou, mas por quê? Harry se virou para ela e disse, ele provavelmente tem suas razões e se tentarmos, talvez possamos adivinho-las. Mas isso realmente importa? Hermione pensou em todas as críticas que Snap fez a Harry e sabia que todos os erros que Harry cometeu para ganhá-los foram intencionais. Para Harry não importava e o que era irônico era que a oferta de Harry para ensinar a aula era algo que ele provavelmente poderia ter passado se Snap tentasse chamar seu blefe. Harry fez uma lista das poções que eles estariam passando este ano e como a sala de requisitos não poderia conjurar ingredientes para praticar, Harry iria passar por cima da teoria e propriedades de cada ingrediente e explicar por que funcionava do jeito que funcionava com o par. Desta forma, eles poderiam pelo menos obter principalmente porque ingredientes específicos precisavam de preparação específica para usos específicos. Eles se separaram depois e Harry voltou mais uma vez para a sala de requisitos, algo que ele decidiu chamar de horror. Após meditação e exaustão física, Harry foi para a sala comum e encontrou a ruiva sem nome esperando por uma partida de xadrez que Harry deu. Durante a partida, Fred e George apareceram e perguntaram se o que seu irmão havia dito sobre a lição de Snap era verdade. Será que o pequeno Firsty realmente se oferecer para ensinar sua classe? Você realmente perguntou a ele se ele tinha algo melhor para fazer do que seu trabalho? Harry deu os detalhes enquanto movia mais algumas peças e se agarrava ao xadrez. A ruiva sem nome não era má e Harry não tinha intenção de vencê-lo de propósito até que pudesse roubar algumas estratégias dele. Todos os primeiros anos tiveram astrologia à meia-noite no observatório, então Harry não tinha desculpa para não jogar mais três rounds com a ruiva antes de se desculpar. A astronomia não tinha nada fora das expectativas de Harry e uma vez que a aula terminasse todos voltaram para seus dormitórios e foram para a cama. Embora um pouco trêmulo, Harry começou sua rotina para Hogwarts e só podia esperar que ele sobrevivesse ao que estava por vir. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!